Muito bem, nesse momento especial pré-culinária, nós convidamos vocês a conhecer um novo grupo que acabou de ser formado aqui no nosso estúdio. Com vocês, os três! MC Matheus, MC Edu e MC Dinha. Boa palavra. Acabei de fazer, aqui não dá pra falar com o alumínio, eu fiz um papel alumínio aqui na boca. Mas é o seguinte, você gostou, Celso? Edu ficou demais, Edu. Porque não era o seu. Edu ficou demais. Né? Ficou super legal, eu fiz aqui, o Matheus você não viu, mas eu fiz em homenagem ao Matheus isso. É, legal. Ficou fofo. Ó, é o seguinte, vamos começar agora a seriedade. Você tá jovem, Edu. Obrigado, Celso. Impressionante, cara. Você tá jovem, Edu, olha, eu como sou muito mais velho do que você, e aparento também muito mais idade do que você. Então, quando eu olho pra você em um momento como esse, fica jovem, Edu. Impressionante como você tá jovem. Garotão, garotão. O Celso é mais velho, né? Muito mais, cara. Sou muito mais, já aparento muito mais, mas tá garoto, tá garoto. Quantos anos você acha que ele tem mais que eu? 15, 12. Não! Tô brincando. É, só um. É só um, peraí, não, depois eu vou te ajudar, Celso. Peraí. Não, brinca. Põe um boleto no Celso. Põe um baguio no Celso. Brincadeira aí, gente. Ele não quer pagar o... Bota um boné e vem dançar com a gente, ó. Vamos lá, é o seguinte. Você se preocupa muito de pagar o bico sozinho, Edu. Não tem problema, eu adoro pagar bico com você, Edu. É o seguinte, ó. É isso aí, tá sério de hoje. Minha preocupação, sabe o que? Vai passando o dia, vai passando o dia, daqui a pouco a gente tá fazendo... Aí, McDinha aqui, ó. McDinha. Vou lançar. Vou lançar você. É o seguinte, Matheus, aqui a gente vai fazer... Seriedade agora, hein? Vamos lá. Ó, um arroz colorido. Muitas vezes as pessoas têm um arroz em casa, ó. Por favor. E quer fazer alguma coisa diferente, colorida. Então, aqui, ó. Dois dentinhos de alho. Aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga antes. Dá uma misturadinha. Você cozinha em casa? Você gosta? Cozinha, gosto. Você gosta? Demais. Eu vi quando eu fui lá, você ficou concentrado, queria aprender, né? Aprendi, eu vou fazer aquele risoto. Vai fazer em casa? Você gostou? Você gostou? Gostei demais, ainda mais que... É porque, assim, eu não sou vegetariano, mas eu não tô comendo carne nem frango. Que é o que a gente vai fazer hoje. Legal, é o prazer, já vai fazer hoje frango. Mas eu vou experimentar, vou experimentar. Não, lógico. Pode experimentar, não? Lógico. Pode? Então, beleza. Uma xícara de milho. Então, um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite. Uma xícara, mais ou menos, aí tá bom. Daí, uma xícara de ervilha. Uma xícara de ervilha. O que você tá com saudade de... O que você ficou com mais saudade lá, quando você ficou lá? Você sentiu mais falta, assim? Mais de comida? É, de comida. Nossa, eu senti muita falta de pizza. Pizza? Sushi. Sushi. É... Pizza e sushi. E doce? O que você sentiu com mais doce? Você não gosta muito? Eu gosto. Gosta? Seu sorvete lá matou a saudade. Tava bom? Nossa, demais. É do jeito que eu gosto. Que bom que você gostou. Aí. Aqui é o seguinte, ó. Uma xícara de milho, uma xícara de ervilha, meia de cheiro verde. Aí você pode colocar mais ou menos duas xícaras de arroz tradicional. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar o truque do frango, que é super bacana pra você fazer. Aqui, arroz... Arroz escuro, arroz selvagem. Pode fazer com arroz integral. Esse mesmo tipo de prato pode fazer com arroz integral. Boa. Deixa eu colocar outra panela aqui, você dá uma... Você olha as duas? Olha, lógico. Não deixa queimar nada aqui? Não. Ó, um pouquinho de azeite. Aí o frango, ó. Truque do frango. A gente tem aqui... Ó, Matheus, que bacana. Aqui é um peito de frango. É... É um peito inteiro de frango. Então o que a gente vai fazer? A gente pode cortar a parte de trás aqui, ó. Pela parte de trás, você vem. Vem cortando aqui. Cuidado só pra não vazar ela aqui, ó. Vai cortando aqui. Cuidado aqui, ó. Sente a faca onde tá. Vem vindo cortando por dentro. Vai tirando a fibra. E daí aqui, ó, fica ele abertinho. Se cortar demais, não tem problema. Depois com um bacon, a gente corrige, tá? Vou fazer aqui. Sobe o som aí um pouquinho, por favor. Vamos lá. Aí, vamos lá. Porque a fulinar é assim hoje, ó. Animado, hein? Homenagem ao Matheus. Tá no som de baixo aqui. Aqui. Tá perfeito já. Aí pode parar. Cortar aqui pra um lado, aqui a mesma coisa pro outro, ó Matheus. Se cortar, por exemplo, você tá sem prática, tá cortou, invasou, não tem problema. Não vai jogar fora, enfim, por conta disso. Aí é o seguinte, nós vamos fazer uma misturinha. É, pra rechear o frango. O pessoal em casa pode fazer com o queijo que tiver. É, é uma culinária acessível, barata, dá pra todo mundo fazer. Você faz... Edu, só tem o queijo prato. Eu não tenho todos esse tipo de queijo. Faz mal, faz o queijo prato. Olha lá o Celso. Olha lá. Ó, tá mexendo lá, hein? Não é uma culinária, é uma culinária barata. Então a pessoa faz em casa com o queijo que tiver, ralado. Boa, boa dica. Edu, ó, Matheus, Gominho acabou de mandar mensagem aqui pelo Twitter, mandando um beijo pra você. Mandando um beijo pra todo mundo e pra você também. Valeu, Gominho. Já, já tamo junto, hein? Um abraço, Gominho. Aí, ó, uma xícara de queijo prato, uma de queijo parmesão. Isso pra rechear, quatro, tá? Quatro peixes. Aí eu vou pôr aqui uma de queijo mussarela também, tudo ralado, tá? Três queijos. Três queijos. E aqui eu vou misturar um requeijão cremoso, que é pra dar a liga, tá? Quatro queijos. É, quatro queijos. Você gosta de pizza? Você gosta de pizza com quatro queijos? Demais. Então, aí é um frango com quatro queijos. Aqui é só misturar. Se toca... Vamos fazer o seguinte. Abre. Eu quero que você abra a traseirinha do frango, onde a gente corpou, né? Como é que eu vou explicar? Se você falasse isso lá na fazenda... É, não. Hum, já ia ser motivo de... Como que você falaria, então? Não, porque lá você tem que pensar em tudo que você vai falar. Ah, mas aqui não parece, mas eu penso em tudo que eu vou falar. Porque se não... Quando eu vou fazer rabado, então eu tô brincando com você. É porque o pessoal... Eu sei, entendi. Tô brincando com você. Leva a brincadeira lá e aí já viu, né? Quando eu faço os pratos assim, dizem que eu falo assim, a rabada. Daí a Cris fala assim, hoje vocês vão... Vai passar a Cris e vai fazer a chamada. Hoje vocês vão ver a rabada do Edu. Não é? Você falou. Você não fez rabada? Você fez rabada ou não fez rabada? Não é rabada do Edu? Do prato, ué. O bavê tem que molhar o biscoito pra não ficar seco. E assim, não era assim, mas faz parte. Faz parte, não. A maldade está na cabeça dos outros. A MCD, a gente tá sempre... Ela tá séria. A MCD aqui tá séria. Vai lá, Cidinha. Alguém tem que ficar sério aqui. Senão, pessoal, a gente vai perder credibilidade em casa. E ainda o Bruno fala na minha orelha, é um e meio? Quer dizer, tem que fritar o frango, tem que fazer tudo, tem que arrumar lá. Tem que... Pera aí, vamos... Aqui, ó. Esses aqui já estão embrulhadinhos. Deixa eu colocar nesses aqui pra ir. Eu vou colocar um bacon aqui. Pera aí, pera aí. É o seguinte, aqui é o seguinte. Vamos colocar o bacon aqui em volta. Deita o frango aqui, Cidinha. Vamos lá. Aqui, ó. É uma ótima receita pra final de semana. Barata, Matheus. E assim, esse bacon, se você quiser depois tirar, você pode. Então recheia com os quatro queijos que a gente fez. Tá vendo? A gente fica se distraindo, dançando, pulando. Depois, na hora do aperto aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. Fácil. Enrolamos ele assim. Tá aí numa assadeira. Aqui a gente vai fazer, ó. Três xícaras de chá de cebola no fundo de uma assadeira. Olha que fácil. A gente dá uma douradinha ali. Então, três xícaras de chá de cebola. A mesma quantidade de tomate picado. Cebola, tomate. A gente faz uma caminha aqui embaixo, ó. Com a cebola, com o tomate. A gente pode colocar um pouquinho de alecrim. Eu faço um peixe parecido. Assim? É. Cidinha, dá uma virada nesse frango aqui, por favor. Aí a gente vai colocar um pouquinho de sal, ó. Pode ser um salzinho mais grossinho, Matheus. Fica gostoso o assado. Mais saudável, né? E a gente aqui, ó, com alho. Deixa eu dar um truque pra você do alho. É o seguinte, ó. O alho, eu vou dar um corte aqui, ó. Na cabecinha do alho. Pode pôr direto assim, ó. Quebrou, não faz mal. Se quebraram, você pode jogar ele aqui, que fica gostoso. Ó, com a casca mesmo. Lá em Portugal, eles fazem um churrasco, que eles colocam com a casca, o tempero com a casca junto. E aqui, a gente faz o seguinte, ó. Molha aqui, coloca um azeite na cintura, ó. Umedece tudo com azeite. Aí o franguinho é o seguinte, você pode dar uma douradinha, como a gente fez ali na panela. Você pode deixar ali, vou falar a verdade, pode deixar mais uns dois, três minutinhos ali. Dourando de um lado, dourando do outro. Depois você pega o frango. E quem não come fritura? Pode pôr direto. Quem não come fritura, pode fazer direto assado. Tá voando? O fome tá viva aí, Cidinha? Tá voando ou não? Dá pra ficar mais um pouquinho, mas vamos pra só. Só pra mostrar pro pessoal em casa, ó. Se você quiser, aqui vai pra lá, pro forno. Você falou da fritura. Quem quiser, pode fazer direto assado. Então você não precisa dourar. Você pode colocar aqui direto. E o franguinho, só temperado com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Aí vai pro forno. Vinte, trinta minutinhos, tá prontinho. Gostou? Eu tinha. Eu faço, né?